Bora, rapaziada, receba de todas as comunidades do Rio de Janeiro, um dos nossos, moleque que é bravo, representa grandão, ele mesmo, tamo falando dele, o Destemido, o Destemido, MCG3 Risco, fósforo, põe fogo na língua do falador, antes tarde do que nunca, avisa o G3 não voltou, atenção, sentido, bate continência pro bonde do moço, e segura essa rajada do G3 2018 Quem não sabe andar na linha, manda o trem passar por cima, mancada é uma viagem, com passagem só de ida, fala mal da vida alheia, plantou ódio e covardia, hoje você vai colher o fruto da sua simpatia A língua que te liberta, é a mesma que condena, caiu na mira da tropa, você sabe qual é o esquema, ainda tem bala aí? Então taca fogo Risco, fósforo, põe fogo na língua do falador, antes tarde do que nunca, avisa o G3 não voltou, atenção, sentido, bate continência pro bonde do moço, e segura essa rajada do G3 2018 Atenção, sentido, bate continência pro bonde do moço, e segura essa rajada do G3 2018 Quem não sabe andar na linha, manda o trem passar por cima, mancada é uma viagem, com passagem só de ida, falou mal da vida alheia, plantou ódio e covardia, hoje você vai colher o fruto da sua simpatia A língua que te liberta, é a mesma que condena, caiu na mira da tropa, você sabe qual é o esquema, vacila não hein? Risco, fósforo, põe fogo na língua do falador, antes tarde do que nunca, avisa o general voltou, atenção, sentido, bate continência pro bonde do moço Segura essa rajada do G3 2018 Segura essa rajada do G3 2018 Segura essa rajada do G3 2018 A lei da favela é a paz, aqui os menor fica forte, tô cansado de fofoca no fode Todo dia as coisas mudam, quem tá de fora não vê, a madrugada é sinistra, filho chora e mãe não vê Vingança não leva além, mas aí dá chama a volta, e as mentiras do governo deixa nós cheio de revolta Ajudar saiu do foco, e o ódio tá aí, é DJ contra DJ, MC contra MC Se não for pela paz, talvez seja pelo amor, mas se não tem compaixão já era o mundo acabou Menor aperta o gatilho, sem dó, sem piedade, e a disputa do ouro tá no centro da cidade E só tá piorando o menor, vagabundo tá matando sem dó Sem pensar na família de alguém, nego paga com o mal, só quem pensou em fazer o bem Caralho vieram, agora ficou afiado, versão brasileira Herbert Richard, olha hein, não me boicota, pelo amor de Deus Não tô de bobeira e sei que a onda é essa, eu sei quem fecha e quem não fecha Mas tô ligado que essa vida é louca, e cada um tem teu direito de escolha E eu tô apontando pra você a flecha, não vem de Deus e talento não se empresta Me ver de carro, moto e mulher bonita, a inveja é minha vida Tentou me atrasar, mas só que se esqueceu Que eu sou da luz e sou filho de Deus Que me protege contra a covardia, toda inveja e judaria Eu sei que você vai ouvir e o seu nome não preciso dizer Mas a canção tu tá ligado que eu fiz pra você Eu sei que você vai ouvir e o seu nome não preciso dizer Mas a canção tu tá ligado que eu fiz pra você Oi, caralho! Não tô de bobeira e sei que a onda é essa, eu sei quem fecha e quem não fecha Mas tô ligado que essa vida é louca, e cada um tem teu direito de escolha E eu tô apontando pra você a flecha, não vem de Deus e talento não se empresta Me ver de carro, moto e mulher bonita, e aí em vez da minha vida Tentou me atrasar, mas só que se esqueceu Que eu sou da luz e sou filho de Deus Que me protege contra a covardia, toda inveja e judaria É uma sequência daquelas coisinhas, pá, mar pra frente, pá, lá, 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 lá E essa aqui eu gosto muito de cantar Deixa eu cantar essa daqui primeiro, depois vocês pedem a de vocês Pra vocês é fogo Se liga em mim Se liga em mim Ai caralho Se você quer que eu te chame de mamãe Só pra você milhares de confissões Mas mesmo assim não consigo entender Sei por que nem pra que Não tenho culpa Meu pai foi embora E até hoje eu não entendo a história Até parece que não gosta de mim Mas não foi eu que te causei o fim Pra mim Cê vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro Mas não tem nada não Por consequência do destino Me trago na prisão Queria estar no lugar do meu irmão Pra não sofrer teu pobre coração Minha mãe Às vezes não consigo entender o que sou Porque insiste em trazer teu amor Me dê de graça Me dê de graça Nesse embalo eu vou que vou Me dê de graça Nesse embalo eu vou que vou Pra mim Pra mim cê vale ouro Pra mim cê vale ouro A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Tenta, pensa, 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 pensa e vê A joia rara de todo o meu tesouro A joia rara de todo o meu tesouro Coisa linda, né? Começando os trabalhos diferentes com músicas que... Inéditas Inéditas, né? Que as pessoas... Poucas pessoas ouviram na voz do... Do mestre de trezão E agora eu vou relembrar uma e fazer uma homenagem Ao Wagner Domingues Costa Olha a vida e o rumo e a consideração Se deixar desejar já entra em vacilação Cospe no prato que come, vomita coisa do mal Esses abutres sempre são manchetes no jornal Por isso eu proponho, consciência é a voz Eu sei que esses vermes sempre são criados por nós Fortalece, fortalece, fortaleção Amor, cachoeirinha, grandia, fé e Deus E o bonde se fortalecerá A folha seca, incôndio e o morro da gambá Teoria todo mundo sabe Mas na prática tem que mostrar Como eu digo que da nossa vida Humildade é a essência Dessa vida nada se leva Mas pode eternamente viver Abre as portas do seu coração Que Jesus Cristo forma com você O tempo é o remédio pra tudo Também esclarece a verdade Mostra a pureza, a resposta, o gritão Separa a ilusão da realidade Fortalece, fortalece, fortaleção Amor, cachoeirinha, grande, fé e Deus E o bonde se fortalecerá A folha seca, incôndio e o morro da gambá A folha seca, incôndio e o morro da gambá A folha seca, incôndio e o morro da gambá Eu tô numa boa Fala que é nóis Se não for cabelo voa Eu tô numa boa Fala que é nóis Se não for cabelo voa Na humildade corru pelo certo Você pode acreditar Eu não vou te dar a pesca Mas te ensino a pescar O bagulho tá salgado Preto é preto, pardo é pardo De cobra cega eu já tô farto Quem dá muito fica largo Vive reclamando da vida Chorando, dizendo que tá ruim Inventando tá bravo Fica ruendo no sapatinho Se tem o dom vem para correria Tá ligado que eu sou o G3 E pés com o certo na diplomacia Eu já disse que eu Eu tô numa boa Fala que é nóis Se não for cabelo voa Eu tô numa boa Fala que é nóis Se não for cabelo voa Fala que é nóis Fala que é nóis Não adianta, mané Se não for cabelo voa É o bicho é o brilho É o G3, porra Eu sei qual que tu gosta Você não teve Perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano E não usou o tom que Deus te deu Você não teve Perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime, mano E não usou o tom que Deus te deu Em tantas vezes o mal bateu em minha porta Bagulho doido tava me dando revolta Mas mesmo assim eu me firmei com os pés no chão Não me levaram pro caminho da perdição E eu tentando te trazer para o meu lado Sempre no certo e você indo pro errado Cantor de rapper e de humilde das favelas Eu fui criado entre becos e vienas Mas mesmo assim minha mente não foi corrompida Temor a Deus eu tenho amor na minha vida Foi muitos manos que eu vi batir assim Por isso eu não quero ter o mesmo fim Mente vazia é a oficina do diabo Eu te falei pra não partir pra aquele assalto Deu boa sorte mas perdeu a liberdade E hoje está sofrendo assim a trancas grandes Mesmo sofrendo a palavra é sincera Vou te dizer meu mano porque tu tá nessa Você não teve perseverança que nem eu Escolheu a vida do crime humano E não usou o tom que Deus te deu O orgulho de um homem é o brilho do teu rosto Rosto que mamãe beijou ninguém jamais vai tocar Eu vi esse relato nunca mais me esqueci Assim me falou um dia o parceiro Mané do bar Mas o que ninguém previu é que chegaria o dia E a vida do Mané então iria mudar Num tumulto de vizinho Um sujeito exaltado Com a mão aberta feriu a honra do Mané do bar Que caminhou sem reação Deu pra notar o teu orgulho reduzido a pó A lágrima que escorreu sobre o vergão do teu rosto Me fez lembrar do teu relato E aguardar o pior Sedento de vingança em minha frente ele jurou Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Sedento de vingança em minha frente ele jurou Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Que agora é um sujeito que não conhece limites O mínimo é motivo pra meter a mão Sandro é violência por muitos tempos O lecionador de morte é o prendido morrão E o respeito que não teve nos tempos de batalhar Agora tem de todos sem quebrer a ninguém Seu pedido agora é ordem Ninguém ousa negar Sua palavra é decisão e na quadra não é a lei E pra quem um dia desacreditou Fica na sola do sapato que o leão acordou Se não fosse o abuso daquele cidadão Talvez ainda ele seria o Mané batalhador Febroso e violento em minha frente ele jurou Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Febroso e violento em minha frente ele jurou Morre o Mané do bar Nasce o Mané quebrador Morre o Mané do bar G3 me falou Nasce o Mané quebrador Aquelas coisinhas mais pra frente né E como o tempo é curto agora vou fazer tipo um megazinho Só relembrando do que foi sucesso do G3 Tem tambor? Então vem Demorou, demorou, vamos lá Demorou, demorou, vamos lá Demorou, demorou, vamos lá Demorou, 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 vamos lá E eu ganho os medrosos E eu vou que vou Eu vou quem for dispôr E se não fosse o mar de frente com nós Eu vou quem for dispôr E se não fosse o mar de frente com nós Beira-mar é Beira-mar E o parque é o parque 3, 3 Fecho aqui no manguinho onde tem Em cada esquina Esse bonde é bolado E a vida é uma escola Por favor, respira fundo Sente o cheiro da mara Então, então, então Por favor, olha o cheiro da mara Tá virando, hein? Tá virando epidemia Se você não tá sabendo E no clima da favela é a maior animação Geraltô rando, torrando e ouvindo proibição Tiquitim, 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 sobe Tiquitim, 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 tiquitim Aperta pra mim, tiquitim, 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 sobe Tiquitim, 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 tiquitim Acabou o caô, o general chegou O general chegou Acabou o caô, o general chegou É o trem, é o trem Trem para o mandio Aqui, eu sei, eu tô sozinho Ai, no fim, tão passando mal Tão comentando que o papo é o general E se demore, vocês tomam prejuízo Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo Acabou o caô, acabou o caô Acabou o caô Muita fé pra geral Que Deus ilumine a todos E até a próxima, quando Deus quiser Bate palma aí, rapaziada MC G3, é isso, é o bicho Nossa relíquia É isso, é isso, é isso, é o bicho